Olá pessoal, eu quero dar uma volta na minha região aqui, mostrar pra vocês o meu bairro aqui. Vamos ver se vai dar certo a gravação. Eu improvisei um jeito aqui de gravar, aí eu quero ver se vai dar certo a gravação. Eu creio que vai sim. Eu vou tentar ir lá no bairro Menezes e voltar. Tentar não, eu consigo. Eu espero que vocês gostem da gravação e indico o canal. Deixa o seu joinha aí, pessoal. Muito importante pra mim. Mais um dedinho que eu coloco aí. Mais um tudo no vídeo. Isso aqui é a praça do Botafogo, ó. Ó, roxa! Aí, ó, esse aqui é o centro comercial do Botafogo, ó. Aqui é muito tranquilo. Tá vazio aqui hoje, mas... Esse aqui geralmente é movimentado. Eu já tô entrando no bairro Maracanã. A intenção, pessoal, desse vídeo é mostrar pra vocês a minha região aqui, ó, de Chinópolis, um pouco. Esse Chinópolis, acho que tem mais de 350 bairros. Ainda não virou a cidade ainda. Esse aqui é o bairro Maracanã. A gente já saiu do Botafogo, passou o Maracanã e agora... A gente vai entrar no bairro Esperança. A gente vai entrar no bairro Esperança. Opa! Tudo bom? Aqui. Aqui é o barco Esperança, pessoal. Aqui é o centro comercial do barco Esperança. E eu espero que você goste do vídeo. Vou deixar o seu joinha aí, ó. Vou botar o meu canal lá pra crescer. A mais você ver essa joinha, mais o YouTube indica. É, ó. Praça do Esperança. É pra ser o Esperança. É um lugar muito bom. Já fomos muito enamorados aqui. Quando eu tô vendo, ninguém quer namorar comigo mais, não. E a avenida, eu não sei o nome dessas avenida aqui não, mas... Aqui já é entrando o bairro Menezes. Mas é esperança ainda. Tem o bairro Menezes de voltar. Aqui é um lugarzinho gostoso pra andar de moto. Eu conselho todo mundo da motobinha pra passear. É muito gostoso. Olha como é que é livre. Como é que é a pessoa tendo responsabilidade. Ela anda muito. Aqui é o bairro Menezes, pessoal. Aqui já é Menezes. Aqui é uma maravilha. Vou virar por aqui. Meu Deus. Vou lá em cima e volto. Esse aqui é o centro provincial do Menezes. Olha que lugarzinho bonito. Olha que lugarzinho bonito. Aqui é o bairro Menezes. Não vou parar pra conversar não, não tem uns amigos aqui. O bairro Menezes. A intenção é mostrar pra vocês o ponto da região né. Dá uma volta de moto pra vocês né. Vou passar por aqui Vou mostrar mais o bairro, né? Porque eu já vim de lá Bom, tá pra lá não vai dar, né? Aí não vai dar pra vocês verem Aqui dá pra vocês verem mais o bairro também O carro aqui é bonito Bom pra morar Eu dei a volta, pessoal Esse aqui ainda é Menezes O Menezes é grande Eu não subi nem a metade do Menezes Sim, eu deveria ter subido lá em cima Pra vocês verem como é que é a região Aqui dá esperança A divisa, né? Menezes, que esperança Eu não andei mais, né? Porque... Eu não andei mais sem vocês É porque... O vídeo fica muito longo Eu esperança Tô passando no bairro Pra piedade Passar, mas Tomar que não atrapalha a gravação Porque O bairro piedade tá abandonado Muito bicho Aqui já é o bairro piedade Pessoal Tô chegando no bairro piedade Vou devagarzinho Porque as ruas tão Péssimas É o campo É o campo do piedade Não tem rua mais não Não dá nem pra andar de moto Nem de carro Tô passando aqui pra vocês verem Conhecer o bairro também Olha como é que tá ruim aí gente Olha pra você ver a situação Isso aqui é no centro de Jutinópolis Olha Olha aí A gente reclama, reclama Os órgãos públicos Até hoje Resolveu nada Agora como é que tá a situação Opa Não Ô coroa Beleza Aí ó Bebeu Faz piedade Dá uma calamidade Pública Estada de calamidade A questão de piedade É o paraíso das piaba Agora Opa Opa Muito bom Aí ó O paraíso das piaba Vou mostrar o parque todo A vocês não Se não o vídeo fica louco É a estrada que liga o paraíso das piaba Ponte Lajunha Parque piedade Esperança Tudo que tem essa rua ali Vou entrar aqui Opa Vou entrar no parque inteiro aqui Esse aqui é o parque cruzeiro Você que já conhece a região aí Se você não conhece também Deixa um joinha pra mim aí Vai me ajudar demais Você fazendo isso Vai me ajudar demais No canal No canal da Precidinha Depois eu quero Mostrar melhor pra vocês Essa rua aqui Ela tá a melhor rua É a rua mais bonita Da região Eu tô chegando Eu tô chegando Eu tô chegando Minha casa Eu tô chegando Eu tô chegando Eu tô chegando Minha casa Parque da minha casa Pronto Chegamos Da onde não Eu tô chegando Eu tô chegando Opa Eu tô chegando Eu tô chegando Eu tô chegando Eu tô chegando Eu tô chegando